Eles têm que voçar o povo, fazer com o patrocinado. Não, mas os leigos estão ajudando muito. Os leigos lá estão ajudando demais a eles. Não, mas eles estão muito satisfeitos com o povo de Acopiado. O povo de Acopiado está muito satisfeitos, o povo está ajudando muito. Eu espero, eu espero, o patrocinado, eu prestei conta no meio de junho. Está saindo, sempre do patrocinado. Prestei conta na secretaria da igreja. Esses jornalzinhos que vão, os quarenta reais, os quarenta e quarenta reais. Fiz de janeiro a janeiro. Aí, dentro do João Batista, eu não, ainda estou, ainda vou saber como é que está. Não sei o que é. Sei que as novembro de Natal, só houve as novembro de Natal, porque a irmã foi e levou um livrinho, o livro dela, ela me fez. Foi esse livrinho, o rezado, as novembro de Natal. E quando eu procurei, eu não posso só procurar, não posso só prestei, não é de novo. Aí, quando eu fui procurar, não tinha mais. O padre comprou 200 livros, mas não deu para nada. Se não fosse o livrinho da irmã Bercilha, nós não tínhamos. Porque ninguém procurou, né? Rezado as novembro de Natal. Nós rezemos essa vida. Que a irmã Bercilha foi e organizou tudo, ajudou muito. Ela é assim. Ela me ajuda muito. Aí Zezinha, Zezinha é uma pessoa que... Hã? Diz do jeito rico, foi. Foi embora? Foi. Não foi só ela, foi embora, dois anos. A marinha da hoje, da ontem, ontem, ela falou comigo. É assim, como a Zezinha. Uma Zezinha é uma pessoa, ela... Aquilo cativa, cativa. Cativa. Ela estimula as coisas ali que participaram do resto. Não sei nada. É outra criada. É outra criada. A gente espera muito bem. A gente para diem. É outra criada. O cliente machuquebol, já está se�eira. Tele campanha do norte meu Flávio. A gente espera também. É outra criada. Que foi? Que foi? Um corte.